Fala galera, beleza? DK136 Acessórios Traz pra vocês hoje um vídeo da Fiat Toro Na qual nós fizemos aqui o Santo Antônio A grade de vidro A capota marítima E os estribos Vamos mostrar pra vocês os detalhes aqui Desse Santo Antônio Que é muito bonito Ele é bem assimétrico Junto com a carroceria do carro Tem esses detalhes cromados Fica muito bonito A grade de vidro pra proteger o vidro E esse Santo Antônio Serve tanto pra amarração de cargas Pra proteger a carroceria do carro Ou também a parte estética dele Que traz aí um aspecto Mais esportivo Pra Fiat Toro Que já é um carro super bonito E fica melhor ainda quando você coloca acessórios Aqui com a gente na DK136 O detalhe pra vocês Do estribo lateral No estilo plataforma Tudo isso você encontra aqui na DK136 Acessórios A loja que tenho prazer em atender Avenida Duque de Caxias Número 111 A loja que faz A loja que eu posso deixar aqui naquela vez E a sua história A loja que eu peguei E a sua história